Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma deliciosa sobremesa. Gente, é muito rápido, fácil e gente, fica pronto na hora. Olha só que lindo que fica, é muito fácil de fazer. Vamos colocar duas caixinhas de creme de leite dentro de uma vasilha, tá pessoal? Desse jeito assim. O bom é colocar no congelador 20 minutos antes dos cremes de leite, tá pessoal? E agora a gente vai colocar um suco, tá? Juntamente com o nosso creme de leite. Bom que o suco seja doce, tá pessoal? Adoçado. O suco tem que ser adoçado para ficar bom então aqui a nossa sobremesa. Vamos misturar bem, desse jeito assim, ó. Deve ter esse creme maravilhoso aqui. E essa parte já está pronta, tá pessoal? É desse jeito mesmo. Olha só como que fica. Agora a gente vai pegar com a ajuda de uma colher, um espato, e vamos colocar em meio copo, tá pessoal? Vamos colocar no copo meu. Estou usando o copo de vidro, mas você pode usar o copo de plástico ou a vasilha da sua preferência, ok? Então eu vou colocar todinho aqui dentro dos copos, tá? Colocando meio copo apenas, ok? Vamos colocar todinho aqui no nosso creme, então, dentro dos copos, tá? É uma sobremesa maravilhosa, gente. Agora vamos repetir o processo. Duas caixinhas de creme de leite em uma vasilha. E vamos colocar agora um suco de morango, tá pessoal? Também adoçado, ok? E vamos mexer bem até obter, então, o creme, né? Até dissolver bem o suco, tá ok pessoal? Desse jeito assim. Já vão dizendo, pessoal, de onde vocês estão nos assistindo. E o que vocês estão achando da receita, tá bom? E agora a gente vai completar o copo, tá? A outra metade com o creme de morango agora, ok? Olha só como que fica. Chegou aquela visita na sua casa, você não tem algo para servir após as refeições como sobremesa? Olha só, na hora fica pronto, pessoal. Do jeito que você faz aqui, ó. Você já pode servir na hora e todo mundo vai amar, vai adorar, porque fica uma delícia. Muito fácil, simples de fazer, rápido e você faz na hora e já pode servir. Olha só como que fica. Fica lindo, né? Se você quiser levar na geladeira para ter mais consistência, tudo bem. Mas aqui já está no ponto de servir, tá pessoal? É só se deliciar mesmo. Olha só que coisa fofa que fica. Muito lindo de dar água na boca. É uma verdadeira delícia e as crianças também vão amar, pessoal. Tenho certeza disso. É uma combinação perfeita aí então. Olha só como que fica a consistência, gente. Fica lindo, né? Muito rápido, prático, fácil de fazer e delicioso. Olha só. Você pode servir depois do almoço, do jantar ou em qualquer momento, né? Que chegou uma visita em casa e você não tem algo especial para servir a pessoa. Você já vai ter como fazer o ingrediente que você tem em casa. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você e até amanhã com um novo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!